Uma médica está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina por casos de erros graves em cirurgias plásticas, inclusive uma morte de paciente. Agora, ela deve responder a uma nova denúncia. A paciente é a Gisele, uma mulher que luta na justiça depois de ter ficado com partes do corpo deformadas depois que ela passou pelas mãos da cirurgia plástica Janine Moreira Rodrigues. O que aconteceu? O procedimento médico, que seria a realização de um sonho e custou cerca de 10 mil reais, colocou a vida da Gisele em perigo. Ela está com os seios necrosados e agora, sem nenhuma assistência médica, ela tenta correr atrás do prejuízo causado pela cirurgia. Um grupo de cerca de 10 mulheres vítimas da doutora Janine se reuniu numa rede social. Todas essas mulheres agora lutam para que a médica seja punida pelos erros e também para que não faça novas vítimas. O dia com o qual ela tanto sonhou havia finalmente chegado. Gisele já se imaginava com o corpo repaginado. O visual que sempre quis. A prótese de silicone nos seios era um desejo desde que era adolescente. Mas o resultado são marcas para o resto da vida. O especialista na hora que me viu, ele falou, minha nossa senhora, quem foi essa médica que fez isso com você? Ele ficou apavorado. Ele falou assim, você está correndo um risco agravante. Gisele se considera vítima da mesma médica apontada como responsável pela morte de Alessandra Matos, de 30 anos, em fevereiro deste ano. Mas os casos que chegaram ao conhecimento desse advogado vão além. Essa médica não estava preparada para fazer essa cirurgia, como outras também, outras vítimas dela também aqui apareceram. Temos até uma morte praticada por ela. Até uma morte. Nesse perfil, na rede social, a médica tem mais de 500 seguidores. Ela dá dicas e procedimentos estéticos e posta também mensagens de autoajuda. Difícil as vítimas acreditarem no que diz esta frase depois que passaram pelas mãos da doutora. Eu fui atrás para ver, pesquisei e, para mim, era uma ótima médica. Mas, infelizmente, eu fui mais uma vítima dela, né? Só depois você descobriu que outras mulheres passaram... A mesma coisa que eu passei ou até pior, né? Porque tem moças que estão até pior do que eu. Uma até morreu. Hoje não está nem aqui para se defender, né? Gisele se submeteu a um procedimento conhecido como mastopexia. A médica levantaria os seios, tiraria o excesso de pele e colocaria próteses de silicone. O resultado foi esse que aparece nas imagens. As fotos tiveram que ser borradas para não causar tanto impacto. Infelizmente, Gisele não consegue esconder da mesma forma quando precisa ficar de frente para o espelho. Seis meses antes do procedimento que deu errado, Gisele já havia se submetido a uma lipoaspiração com a mesma médica. Gisele conta que sobrou mais gordura de um lado do que do outro do corpo. Mesmo assim, ela decidiu voltar para fazer uma nova intervenção cirúrgica. Essas fotos mostram Gisele antes da segunda plástica. Ela ainda não se sentia realizada com o corpo e desejava aumentar o tamanho dos seios. A Gisele aceitou conversar com a nossa equipe com uma condição. Ela não vai mostrar o rosto porque tem vergonha dos filhos, das brincadeiras que eles podem sofrer na escola por conta das sequelas deixadas pela cirurgia. A vida de toda a família mudou de uma hora para outra. A Gisele perdeu o emprego em um restaurante porque ela tinha contato com o público e o risco de infecção existe até hoje. A vida de vocês é outra e a sua ainda mais difícil. Mais. Mudou completamente, né? Porque só está meu marido trabalhando. Hoje eu gasto o que eu tenho e o que eu não tenho. Pomada, curativo, psicólogo. Tomo até calmante hoje, né? Também. Todo medicamento é muito caro para esse tratamento? Muito caro. Muito caro. Você tem algum suporte da médica? Nenhum. Você foi procurada por ela depois? Nem, momento nenhum. Completa negligência? E muito menos da clínica, né? Porque eu não contratei só a médica. Eu contratei a clínica também, né? Você se sente abandonada à própria sorte? À própria sorte. Porque eu ainda corro risco, né? Porque não cicatriza, está exposto, está aberto, minha imunidade está baixa, eu posso pegar uma bactéria, pegar qualquer tipo de coisa. Nem acompanhar meus filhos em um hospital, assim eu não posso. Porque está arriscado de eu pegar alguma infecção. A busca por um sonho de anos se transformou no pior pesadelo em outubro do ano passado. A previsão é que a cirurgia levaria cerca de quatro horas. A realidade foi bem diferente. Quando eu desci para o quarto, minha mãe estava desesperada. Foi quando eu fui ter noção o quanto tempo eu estava no centro cirúrgico. Das três a uma hora da manhã eu fiquei no quarto. Dez horas? Dez horas no centro cirúrgico. Num prosseguimento que duraria? Quatro horas. Segundo a previsão dela? Segundo a previsão dela. Eu queria sair de lá bonita, né? Me sentindo bem. E eu saí de lá mutilada. Gisele não esquece, quando acordou e ouviu a conversa das enfermeiras. Foi o primeiro sinal de que o tão sonhado investimento não tinha saído como imaginado. Quando eu acordei foi quando eu percebi que algo tinha acontecido, porque eu estava coberta. Eu estava toda coberta. Com lençol? Com lençol no meu rosto. E você ouviu uma enfermeira falar? Eu ouvi uma enfermeira falando. O quê? A doutora Janine cortou o bico do peito dela. O peito dela está sangrando muito. Você não acreditou. Eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. Foi quando eu fui e falei. Me descobre. Aí foi quando a doutora Janine, toda assustada, você já acordou e me descobriu. Do consultório médico para o escritório de advocacia. A luta agora é por justiça. Gisele não tem mais dinheiro para pagar o tratamento que poderia, pelo menos, diminuir os efeitos do erro médico. Por isso, ela pretende lutar por uma indenização nos tribunais. Aqui estão os comprovantes de pagamento da médica. Quase 10 mil reais. Depois de sumir por um bom tempo, a doutora Janine voltou a procurar a antiga paciente, assim que soube que ela tinha entrado com o processo. Gisele disse que não há acordo. E agora tudo está nas mãos da justiça. São três danos. Tem o dano moral. Ela ficou abalada da situação que ela houve. Ela sofreu da situação que aconteceu no seu corpo. Porque ela procurou o médico com o intuito de se embelezar. O dano material é o prejuízo que ela teve financeiramente. Ficou sem trabalhar. Vai ter que procurar um outro profissional para tentar resolver ou amenizar essa sequela. O outro dano é o dano estético. Se ela ficou realmente com um reparo no corpo. Um reparo visível. Que não há mais como realmente refazer isso. A dor dessas vítimas vão ser eterna. Por ter procurado uma pessoa que não teve a consciência. Que não estava habilitado para exercer a sua profissão. Gisele teve certeza de que algo tinha dado errado. Três dias depois da cirurgia. Quando retirou os curativos em casa por orientação da médica. Mesmo assim não conseguiu marcar uma consulta com a doutora Janine para a mesma semana. Você se sentiu em risco de morte em algum momento? Sim, porque eu senti que algo tinha acontecido. E eu senti que aquelas dores fortes de dor de cabeça não era normal. Além das dores fortes eu estava sentindo muita falta de ar. Conseguia respirar? Não conseguia respirar. Muito, muito, muito. E eu ainda fiquei por dez dias assim. Quando a Gisele decidiu fazer o procedimento. Ela foi pesquisar quem era a médica. Em uma rede social encontrou vários depoimentos de mulheres satisfeitas com o resultado. Depois de tudo que a Gisele passou. Ela decidiu usar também a rede social para denunciar o suposto erro médico. Foi lá e tentou postar na página. E aí descobriu que a equipe da médica simplesmente deletava qualquer palavra negativa em relação à doutora Janine. Por isso, todas as mulheres que já sofreram nas mãos da mesma médica decidiram se organizar por conta própria. São vários grupos. Apenas nesse aqui, são cerca de dez mulheres que trocam experiências, inclusive com várias fotos, do resultado das cirurgias. Aqui, elas relatam tudo o que passaram, o que ainda sofrem. E principalmente, pedem justiça. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo enviou uma nota para a Record TV em que afirma que abrirá uma sindicância para investigar o que aconteceu com Gisele. Esse não é o primeiro caso que faz a médica Janine Moreira Rodrigues ser investigada pelo CREMESP. No começo do ano, a médica passou a ser alvo de sindicância, quando uma paciente morreu logo depois de passar por uma cirurgia com ela, em um hospital na Zona Sul de São Paulo. Alessandra Almeida de Matos sofreu uma parada cardíaca seguida de embolia pulmonar. As cirurgias aconteceram no mesmo hospital onde Gisele foi operada. Ela lembra de ter encontrado Alessandra no consultório da médica. Foi no mesmo dia em que Gisele recebeu o diagnóstico de que a plástica tinha dado errado. Além de mim, nesse dia, estava essa moça que morreu para fazer os pré-operatórios. Ela estava lá no dia. Quando você foi para reclamar do resultado, você encontrou a vítima que morreu fazendo o pré-operatório? Isso. A Alessandra, ela estava lá nesse dia para entregar os exames pré-operatórios. Eu ainda conheci ela na salinha. Nossa! Se você pudesse ter mostrado para ela o resultado, talvez ela teria desistido desse procedimento. Isso. Na hora que eu entrei no consultório e ela viu, e ela viu o meu desespero, eles me colocaram numa outra sala. Quiseram te afastar? Quiseram me afastar. A preocupação ali era comercial, manter a outra cliente? Manter as outras clientes, porque o consultório estava cheio. Alessandra era uma mulher bonita e mãe de três filhos, mas que tinha vergonha do próprio corpo. A mulher vaidosa só postava fotos do rosto nas redes sociais. Alessandra achava que estava acima do peso. A barriguinha que ganhou após as gestações a incomodava. Ela estava determinada a fazer uma cirurgia plástica. Pesquisou pela cirurgia, encontrou uma médica na internet e, com a ajuda do marido, pagou quase 12 mil reais pelo procedimento estético. Mas, entrou na sala de cirurgia e não saiu viva de lá. A paciente tinha problemas de má circulação, colesterol alto e pressão baixa. O que teria sido ignorado pela cirurgã Janine Moreira Rodrigues. A médica teria dito à paciente que estava tudo bem pelos exames. E que os problemas de saúde de Alessandra não impediam os procedimentos. No atestado de óbito, consta que Alessandra morreu por uma hemorragia interna aguda, por agente pérfuro cortante. A família da jovem registrou um boletim de ocorrência e o caso é investigado como morte suspeita. Uma outra paciente também denunciou a médica. É Renata Caroline, que passou por um procedimento de liposcultura e também uma cirurgia para reduzir a barriga. Renata teve alta mesmo sem estar totalmente recuperada da cirurgia. Quatro dias depois, ela foi parar numa UTI com um quadro de infecção nos rins e uma lesão no nervo ciático. A assistente administrativa, que tem 30 anos, já ouviu dos médicos que só vai recuperar totalmente o movimento das pernas em cerca de dois anos. Além disso, o resultado da cirurgia também não ficou conforme o prometido. Renata também entrou na justiça contra a médica por danos morais. Olha, mais uma vez, a nossa equipe veio até esse prédio comercial onde funciona o consultório da doutora Janine. Eu trouxe, inclusive, informações sobre as três pacientes, inclusive a certidão de óbito da Alessandra de Almeida Matos, que tinha 30 anos. A gente queria uma explicação. A versão dela é para as denúncias das duas pacientes e também da família da Alessandra, que morreu depois de passar por um procedimento. E, de novo, a médica preferiu não falar com a nossa equipe. Inclusive, a recepcionista ligou para o consultório, a secretária atendeu, eu tentei falar pelo menos por telefone e ela simplesmente desligou. Ela não quer falar. Não quer falar? Fica, eu quero falar. Tá certo. Os responsáveis pelo hospital onde Gisele foi operada se manifestaram por meio de nota. De acordo com o texto, os profissionais que atuam no local são escolhidos pelos próprios pacientes e são autorizados a usar a estrutura do hospital depois que comprovam estarem habilitados de acordo com os critérios médicos. Olha, mesmo assim, a gente não desiste de tentar ouvir a doutora Janine e dar o espaço para ela se defender das acusações. A tentativa agora é por telefone. Olha, esse chama e ninguém atende. E agora eu vou tentar ligar para o mesmo número que aparece no perfil da médica em uma rede social como se fosse o telefone do consultório dela. Tá chamando. Olha, esse telefone, assim como os outros, só tá chamando. Infelizmente, a gente não consegue ter acesso à médica para que ela possa responder a todas as acusações. Foi o advogado da médica quem atendeu a nossa equipe. Ele nega que a cliente tenha responsabilidade nos casos apresentados pelo jornalismo da Record TV. No caso da Gisele, é importante destacar que ainda existe erro médico. Em procedimentos em que são chamados de mastopexia, ou seja, é um lifting do seio, É um procedimento que, obviamente, é bastante extenso, carrega uma série de riscos e um dos riscos previstos e muito aceitos pela literatura médica é justamente o que? A necrosis de areola. Mas quem se sente prejudicada pela médica não abre mão da luta para que ela seja responsabilizada. Ela falou pra mim que era uma cirurgia muito normal, que era um procedimento normal, que correria tudo bem. Me indicou ainda o tamanho da prótese que ficaria bom pra mim. Perguntei pra ela, tem algum risco, doutora Janine? Não, não tem risco nenhum. Esse procedimento é um procedimento normal. Qual o seu desejo agora, Gisele? Que volte minha autoestima, né? Você perdeu. Que eu perdi. A vergonha, né? Como que eu vou olhar hoje pro meu esposo? Como que eu olho pro espelho? Nem olhar pro espelho eu não me olho mais. Como que eu vou me olhar? Como é que você se sente em relação ao seu marido e aos seus filhos? Envergonhada. Me sentindo não completa. Hoje falta alguma coisa em mim.